Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade e não vou voltar no sertão Pois vejo vivido no vento, cheiro da nova estação Eu sei de tudo na vida e na língua do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais E adore perceber que apesar de termos feito tudo Tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos que vivemos Ainda somos os mesmos que vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos Nossos ídolos ainda são os mesmos Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude Tá em casa, guardando por Deus Tá em casa, guardando por Deus Contando o vinho e o metral Me adore perceber que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos que vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Com os nossos pais Ainda somos os pais Ainda somos os pais Legenda Adriana Zanotto